A primeira rodada alagoana de conversa sobre a infância e a juventude aconteceu no auditório da sede da Ordem dos Advogados do Brasil O evento é uma iniciativa do Fórum de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude em parceria com a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude e o Tribunal de Justiça A juíza Fátima Pirauá esteve presente na discussão como coordenadora da SEIG e representando o presidente Tuti Més Ayrã Uma roda de conversa, como foi determinado, para que se organizem as eleições para os conselheiros tutelares que se realizará em outubro e é importantíssimo, porque são eles a porta de entrada são eles que estão mais próximos da situação de vulnerabilidade, de algum tipo de desrespeito aos direitos das crianças e adolescentes Participaram ainda da roda de conversa representantes de conselhos tutelares, Ministério Público e a OAB A magistrada disse ainda que aproveitaria a oportunidade para poder conversar com os conselheiros sobre a importância e responsabilidades que eles assumiram perante a sociedade A gente tem muitos bons conselheiros, conselheiros muito preparados, muito dedicados mas infelizmente, como em toda categoria, tem algumas pessoas que ainda não entenderam o seu papel nessa importantíssima função Então é o momento da gente fazer também essas referências que são necessárias em todos os momentos em que a gente pode estar com essa plateia tão importante Obrigado! Obrigado! Obrigado!